O SESC eu conheço há 20 anos. Sempre quando tem alguma atividade voltada para criança, a gente aparece. Que não só a arte e ciência, como a música, teatro, para jovem, adulto, terceira idade, tenha mais fácil acesso. Por hoje ter a Jade, ter a minha filha, o que eu gosto muito é das crianças. Eu acho muito bacana e muito importante ter essa ação cultural relacionada com as crianças. Incentivar desde pequena, conhecer boa música, conhecer o teatro, a arte e ciência. Mas eu gosto muito, desde incentivar os meus pais a frequentar o grupo da terceira idade, como também todo o espaço do SESC, eu acho muito bacana. A gente acaba se interagindo, né? Na verdade, às vezes o espetáculo parece ser infantil, mas interage o adulto, a criança, a mãe, o avó, todo mundo junto, né? Quando vem, depois que acontece um espetáculo como o de hoje, aí é o comentário para a semana toda. Apenas é uma coisa de muita sensibilidade do olhar, né? De ver o que cada criança traz, como elas estão se sentindo, se está com medo, se não está. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver a plateia lotada, de ver a satisfação do artista e de crianças de todas as idades, desde a idade da minha filha até os mais velhos, sabe? A gente se sente muito bem. A gente se sente muito bem.